Walter, bonita roça. Obrigado, Sr. Gruen. Conhece minha esposa? Ah, pois não. Olá, muito prazer. Muito prazer, Sra. Gruen. Obrigado. Por favor, será que o senhor podia me arrumar dois alfinetes de fralda? Alfinetes de fralda? Não, acho que não. O ruspife daqui deve ser delicioso. O senhor, se aceita um coquetel? Pode me trazer uma garrafa do seu melhor champanhe? Bem, senhor. Muito bem. Ai, meu Deus. Aquele é Yakamoto. Auá. Boa noite. Boa noite. Minha mulher. É um prazer conhecê-lo, Sr. Yakamoto. Yakamoto. A senhora é Yakamoto. Sua senhora é um encanto. Obrigado. Que incrível. Ela dá fechada de aliexas. Ai, então, o senhor. Fofinha, você quer me dar licença? Só um instantinho, eu já volto já, tá? Negócios. Ah, mas é claro. Com licença. Eu não sabia que ainda existiam essas coisas. Eu não sei quantas coisas... Walter escondendo o jogo, hein? Danny Gordon. Essa é a Nadia Gates. Como é que vai? Oi. Oi. Eu dou a mão à palmatória. Essa é a mulher mais atraente daqui. Que coisa linda. Obrigada. Linda gravata, onde comprou? É, eu não me lembro, não. É, deve ter sido numa das lojas da Rodeio, é. Onde é isso? Não conhece a Rodeio? Claro que eu conheço. Só tava te testando. Ó, Walter, o que que houve com o senhor Bolsa? Ah, nós tivemos um pequeno... Ah, é a última moda. Quer ver, ó? Bacana, né? Danny, não está esquecendo a sua garota? Minha garota? Ah, é verdade, sim. Bom, olha, a gente... A gente se vê de novo. Quer? Danny Gordon, supervisor assistente, análise imobiliante. Onde é que você conseguiu isso? Mas, hein? Ah, deve ter caído do meu bolso quando você rasgou. Você botou na minha mão. Não, não, não. Não, eu não fiz isso, não. É isso aqui, ô Dor Pedro. Cadê o Major Esther? Peraí, você... Tá achando que eu vou te ligar, é? É, Walter, você entende, não é? É, é isso. Não, ele não entende nada disso. Ele não entende porque ele não faz o seu gênero. Ele não é do seu tipo, o panacão. Hum. Ô, ô, Danny, eu acho que já foi dito tudo, não é? É, Walter, você sabe, tudo no amor é válido e... Olha aqui, ela tá certa. Você é mesmo um panacão.